É uma música que se chama Dia de Avaliação, que é uma sigla de DDA, que é Distúrbio de Déficit de Atenção. Então tem umas melodias que vão se distraindo aqui. Os plágios. Os plágios. Terminou, pode sair, mas quem não fez que fique, finalize a redação. Então não sei, me distraí, desconcentrei, não consegui, deixei o pensamento solto. Avião, começar e terminar e colorir e entregar. Larguei o pensamento solto, pé no chão, branca folha rabiscada. Não escrevo quase nada, próxima questão. Faço um mapa bem bonito de um tesouro escondido. Deixo o pensamento solto em vacação. I'm so happy, cause today I found my friends. Sunday morning, cause everyday, na 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 no. Comecei, não terminei, nem completei a tal lição, mas levantei a mão. Começar e terminar e colorir e entregar, voltei pro meu lugar. Quanta coisa bela mora na janela do pátio de brincar. Aprove. Terminou, pode sair, mas quem não fez que fique, finalize a redação. Então não sei, me distraí, desconcentrei, não consegui, deixei o pensamento solto. Avião, começar e terminar e colorir e entregar. Larguei o pensamento solto, pé no chão, branca folha rabiscada. Não escrevo quase nada, próxima questão. Faço um mapa bem bonito de um tesouro escondido. Deixa o pensamento solto, pé no chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão. Comecei, não terminei, nem completei a tal lição, mas levantei a mão. He, 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 he. Aí. Bravo.